Eu também vou, independente de convite. Você que ligou agora no Santa Catarina no ar, vamos terminar a semana com mais um dia com bastante variação do tempo. O litoral todo tem chance de chuva, especialmente à noite, por conta da umidade que vem do mar. Nas outras regiões, o sol aparece entre muitas nuvens. Amanhã ainda vai ser um dia de sol com muitas nuvens também. Só que no oeste é que o sol aparece mais. No litoral norte tem chance de chuva fraca no início do dia. Bom, agora na grande Florianópolis, como é que será que vai ficar o fim de semana? Bom, amanhã por aqui tem bastante nebulosidade, mas a chance de chuva é pequena. Se ocorrer, é de forma isolada. No domingo, para quem vai correr como eu, a Grazi, a Cacau do Esporte e o Polito no desafio do Morro da Cruz, tem chance de chuva sim, mas é entre a tarde e a noite. O desafio será mesmo subir o morro. Não vamos precisar encarar a chuva não, tá? E aí na segunda-feira a mesma coisa. Possibilidade de chuva em forma de pancadas para o início da semana, entre a tarde e a noite. Então, vamos lá.